Música Papai me disse que eu perdi minha vergonha E uma palavra que doeu no coração Mas só por eu tá controlando uma menina E a meia noite encostadinho no bordão Ele falou que eu cometi um grande erro E um pecado que nem Deus não dá o perdão Eu fiquei triste e aborrecido nesta hora Eu chorei tanto mas não dei demonstração Música No outro dia eu peguei a minha mala E brevemente fui para lá na estação Comprei o espaço e sentei na pontaforme Mas os meus planos já não estavam muito bons A minha ideia era só de sentar praça Fui em São Paulo e apresentei no batalhão Aí com três dias eu já tive incorporado Fazendo marcha em cima do meu laçã Eu passei pronto o picão pra ser entusiasmado E foi ordenância do tenente capitão Aí eu só ia no correio buscar carta E os pracinha não achava muito vão Fiz a rechei e despedi do meu amigo E pra aquele recuo nem não dei satisfação Meu ordenado era pouco nesse tempo Ainda sobrava para me pagar atenção O pensionista tinha uma filha linda E uma morena delicada de feição Eu custei muito e controlei esta menina Mas o pai dela era bravo que nem lão O velho quando soube do namoro E um homem ativo nem não deu satisfação Uma bela noite eu roubei esta menina Casei com ela, fui morá-la no sertão Meus amigos e colegas peço licença primeiro Que eu vou contar uma história De um fato bem verdadeiro Que certa vez numa igreja Um padre, um bom conselheiro Repreendeu uma mocinha filha de um fazendeiro Por usar vestido curto Ele achou que era desageiro Quando a moça chegou em casa Pro seu pai ela contou Dizendo que na igreja O padre lhe maltratou O fazendeiro O fazendeiro nessa hora Muito zangado ficou Pra fazer uma vingança Dois capangas ele arranjou Mas o padre era inocente E o castigo não faltou Os capangas se afrontaram O fazendeiro foi deitar Fingindo que tava doente Precisava confessar Mandaram chamar o padre Que não pôde recusar Quando o padre ia chegando Sentiu seu corpo arrepiar Mas quem tem pé no divino Sempre se livrar Dos maus Quando o padre entrou no quarto Dos capangas foi rodeado Mas o homem tava morto Tinha sido castigado O padre virou e disse Sirva de exemplo Pra muitos que não imaginam Que não creem em religião Nem também na santa doutrina Mas ela é verdadeira Só o bom caminho ensina O castigo do fazendeiro Foi da justiça divina Tá fazendo poucos dias Essa história eu vi contar Uma velhinha viúva Por não ter onde morar Para não viver sozinha Resolveu ir procurar A casa de um filho seu Para poder se abrigar Seu filho era casado E tinha bom coração Era pai de um garotinho Por quem tinha adoração Pra velhinha aquele neto Era sua distração E o netinho pela avó Também tinha estimação A vovó e o netinho Um do outro não largava Mas a nora por ser ruim Da velhinha não gostava E vendo que seu filhinho Da vovó não separava O ódio por sua sogra Cada vez mais aumentava A velha tratava a nora Como se fosse uma filha Mas em trocados agrado Só maus trator recebia Aquela pobre velhinha Resignada sofria Pra não destruir o lar E pro filho nada dizia Essa nora tão perversa Já andava decidida Em dar fim na sua sogra Mas não achava a saída Um dia teve uma ideia Que ela achou preferida Pra matar a pobre velha Pois venenou na comida Quando a velha foi comer O netinho apareceu E como era de costume Primeiro ela lhe deu Vejam só o resultado Do erro que cometeu Em vez de matar a sogra Foi seu filho quem morreu Me da noite Um dia Um dia É triste sentir saudade do bom tempo de outrora O pensamento relembra o amor que foi embora O coração é que sente, mas os olhos é que choram Quanta e quanta saudade eu estou sentindo agora Sinto o coração no peito querendo usar tá pra fora Sinto saudade da roça, do sapiá, do gaio de amora Lobando de andorinha, quando vem rompendo a aurora Saudade da igrejinha, do altar de Nossa Senhora Saudade da mamãezinha, aquela santa que se adora O seu canto de ninar, que em pequeno a gente decora Desde que eu deixei minha terra, a saudade me devora Deste meu peito ferido, é aonde a marvada mora A tristeza e a solidão, todas duas me namoram Pra viver sofrendo assim, não tem coração que escora É por isso que eu digo, saudade também tem hora É por isso que eu digo, saudade também tem hora Aöllida do céu Alemãezinha,ды tô A gente testou Eu adorajOk